Eita que depois do anúncio, quer dizer, do desanúncio, né? De Aguinaldo, começou agora as pós-vajar política. Agora quem é o vice? É o partido que disse, será que é cá? Né? Agora tá um moído grande ali, viu? E a gente começa falando sobre esse anúncio de Aguinaldo provocou um racha na base de João Azevedo. Republicanos divulgou uma nota sobre esse anúncio de Aguinaldo de que ele indicaria o vice na chapa de João Azevedo. A nota diz que o partido tomou conhecimento pela imprensa do acordo entre Aguinaldo e João, lembrando que essa era uma vaga de vice que o Republicanos estava almejando. A nota diz ainda que o partido não admitirá ser punido e que aguarda muito em breve ser chamado para participar das discussões sobre a formação da chapa majoritária do governo do Estado. A nota é assinada pelo presidente do Republicanos na Paraíba, o deputado federal Hugo Mota. Aguinaldo já chegou causando essa divisão, essa briga na base do governador João Azevedo. Ele explicou hoje do Jornal da Manhã, na 102,5 FM, e rebateu essas declarações de forma irônica. Vamos ouvir agora um trecho do que disse o deputado federal Aguinaldo Ribeiro sobre essa reação do Republicanos. O que eu acho é que não dá para o cabo estar formando a chapa de Pedro, formando a chapa de Ivão. Daqui a pouco eles estão querendo formar a chapa de Veneziano, a chapa de Nivão. As pessoas não vão entender, né? Você tem que participar de uma chapa só. Na verdade, eu gosto muito do deputado Hugo, é meu amigo, tem muito respeito por ele. Mas acho que está na hora agora, eu acho que tem que, agora, partir para essa unidade, entendeu? Está todo mundo junto, dentro de uma mesma chapa. Está aí, lá no portal T5 tem toda a repercussão desse atrito, né? Entre os republicanos e o progressista de Aguinaldo Ribeiro. João Azevedo também se pronunciou sobre essa nota, disse que era uma nota infeliz, que conversa com republicanos pelo menos três vezes por semana e perguntou. Se isso não é diálogo, o que é que é, não é? Então, problema para João resolver. Não bastasse esse, tem um outro. João Azevedo esteve ontem, em Natal, ele almoçou com o ex-presidente Lula, que ele já anunciou apoio à presidência da República, mas a sobremesa, Erli, lá em Natal, não foi boa para o governador João Azevedo. Porque Lula almoçou com o João e a sobremesa foi com o Veneziano. Foi. E gravou um vídeo com o Veneziano. Inclusive, o vídeo caiu como uma bomba para o governador João Azevedo. Eu separei o ex-presidente Lula falando que aqui na Paraíba vai apoiar o veneziano. E é o segundo vídeo que ele faz, né, com o Veneziano. Segundo vídeo, vamos ver. Todos vocês sabem que o PT está apoiando a candidatura do veneziano. Todos vocês sabem que nós estamos apoiando a candidatura do companheiro Ricardo Coutinho. E eu, na verdade, estou só esperando o dia que o veneziano Ricardo Coutinho vou fazer o lançamento público da campanha dele para eu poder comparecer ou em João Pessoa ou em qualquer outra cidade da Paraíba para que a gente possa ajudar o povo paraibano a eleger o veneziano governador Ricardo Coutinho, senador. Esperem que logo, logo, eu estarei na Paraíba. Se tem uma dúvida de onde o ex-presidente Lula vai estar, em qual palanque, pelo menos no de veneziano ele já confirmou. Se vai também no de João Azevedo, aí já é uma outra história que passa por uma discussão nacional entre o PSB e o PT. E aí, ali, foram dois dias numa situação complicada para o João Azevedo. Primeiro, Aguinaldo que não aceitou ser o candidato a Senado dele. E agora, o ex-presidente Lula com esse vídeo, bem complicado. E o homem é o governador do Estado. João, não precisa mais nem desenhar, não, né, João? Toma aqui. É mais. Deixa eu falar para você, Dauri Alto Peças, pensou em que o presidente Lula é o governador do Estado.